E por que isso aconteceu, então? É que a frente fria está avançando do sul para outras regiões, regiões que estão muito quentes e secas. Aí, à medida que a frente fria se desloca, isso intensifica os ventos, o que acabou facilitando, então, a canalização de fumaça, deixando ela ainda mais visível. Parece bonito, né, Márcio? Mas nessa situação, acaba preocupando e assustando, inclusive. Mas pelo menos a boa notícia é que com a frente fria avançando, vai trazer alguma chuva para amenizar essa secura toda, essa estiagem toda. É, na verdade, é exatamente o que vai acontecer, né? Vem aí vento, vem aí chuva, que vai funcionar limpando essa atmosfera. E aí, com essa umidade, então, no ar, a situação tende a melhorar essa fumaça, inclusive, e se dissipar, né? Vamos ver nas imagens de satélite onde essa frente fria está passando, então, nesse momento. Veja que grande parte da região sul do país está bem coberta, né? Inclusive, essas nuvens já estão chegando, inclusive, no sul de Mato Grosso do Sul. E aí, é possível que nessa noite comece a chegar também no litoral sul de São Paulo. E hoje, várias cidades até tiveram um dia bem chuvoso. Foi o caso de Caxias do Sul, no Rio Grande. Foi uma tarde com o céu totalmente encoberto. Chuva que, em alguns momentos, ficou, assim, um pouco mais forte, e no outro, assim, um pouco mais fraquinha, e a temperatura já está despencando. Mesma coisa também aconteceu em Florianópolis. E perceba que na capital de Santa Catarina, olha só, os ventos também estavam bem intensos. Não chegou a cair uma chuva tão forte assim, mas o dia ficou bem fechado. Para amanhã, então, essa frente fria avança um pouco mais. Então, por onde ela já passou, o tempo vai limpando, né? Veja que nessas áreas que estão mais em laranja aqui no mapa, quase todo o Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná. Agora, nas outras regiões, o tempo vai virando. Tem muita chuva prevista ainda para o litoral catarinense, para o Paraná, para o sul de Mato Grosso do Sul. No estado de São Paulo, as nuvens vão encobrindo o céu a partir da tarde. Vamos ver algumas cidades que estão nessa rota desses temporais. É o caso, então, de Joinville, em Santa Catarina, Londrina, no Paraná, Dourados, em Mato Grosso do Sul e Peruíbe, em São Paulo. São volumes bem altos de chuva. Aqui, basicamente, 30, 45 milímetros. E as temperaturas, como a gente já vê aqui também, estão em queda livre. As rajadas de vento vão continuar muito fortes amanhã. Áreas em amarelo e em vermelho exigem muita atenção. São rajadas que podem chegar a 90 quilômetros por hora e podem atingir também o interior paulista, o Triângulo Mineiro e o nordeste também de Mato Grosso do Sul. Importante lembrar que essa frente fria não vai avançar por todo o país. Ela vai ficar mais limitada mesmo aos estados do centro-sul. Então, do centro para o norte do país, o tempo continua exatamente igual aos outros dias. Muito sol, muito calor. Nas áreas que estão em azul, no mapa, há possibilidade de uma chuva levemente fraca, algumas pancadas isoladas ao longo do dia, nada muito intenso. E aí, nessas áreas, então, o calor vai continuar muito forte. As capitais mais quentes nesse sábado vão ser essas aqui. Brasília, com máxima prevista de 31 graus. Belo Horizonte, podendo chegar aos 32. Belém e Teresina, com máximas previstas de 35 graus. Manaus e Palmas, podendo ir aos 38. E veja, Porto Velho, beirando os 40 graus, chegando aqui nos 39, Márcio. Eu não digo para Porto Velho, porque eu acho que não vai chegar lá. Mas em outras partes do Brasil, talvez aqui mais no sudeste, um pouco no centro-oeste, a gente vai ter um bom alívio desse calor agora. Sabe que em Porto Velho, na outra frente fria, chegou lá, né? Então, deu friagem, já caiu bastante a temperatura. Foi para 36. Fez uns 20 e pouquinhos alívio. Ah, frio. Mas, de fato, no sul do país já está muito frio. As pessoas já estão sentindo. Agora, no sudeste, no centro-oeste, a gente vai começar a ver essa queda mais acentuada mesmo a partir desse sábado. Esse ar polar, então, já entrou no Brasil derrubando as temperaturas. Estamos entrando oficialmente aí numa onda de frio. Então, veja como é que ficam as capitais do sul do país amanhã. Porto Alegre, veja, muito gelada. Mínima de 7 graus, máxima estacionando aqui nos 14. Florianópolis vai amanhã dos 11 aos 15 graus de máxima. E Curitiba também bem gelada dos 9 aos 13 graus. E a gente traz agora também uma comparação com algumas cidades que estão muito quentes para ver o impacto desse frio. Campo Grande, que hoje ficou aqui na casa dos 31 graus, veja que amanhã já cai para 22, domingo 18 graus. Cuiabá, dos 39, vai para os 33, depois 27 graus. E também cidades do interior paulista, que também estavam fervendo nesses últimos dias, vão sentir um certo alívio. É o caso, então, de Presidente Prudente aqui em São Paulo e São José do Rio Preto. Também as temperaturas despencando nesses próximos dias. Temperaturas que estavam na casa dos 40 graus, é só ladeira abaixo. Nesse fim de semana vai ser uma queda bem brusca. Vamos ver como é que fica São Paulo nesses próximos dias, então? Porque a temperatura já está caindo nesse momento, tá? Amanhã, então, a máxima vai ser de 24 graus. As nuvens de chuva vão se aproximando e tem uma chance de chuva leve. Aí é no domingo que chove bastante e as temperaturas vão despencando, fazendo muito frio. Segunda e terça, então, o tempo melhora, mas vai continuar muito gelado, mínima na segunda-feira de 7 graus. Mudança significativa também no Rio de Janeiro. E aí veja como as máximas e as mínimas vão caindo nesses próximos dias, né? De 29 amanhã no sábado para 19 na segunda-feira. Segunda e domingo devem ser os dias mais chuvosos. No sul do país, o frio vem com tanta força, mas com tanta força que várias cidades podem chegar a temperaturas negativas. E os campos podem amanhecer branquinhos de geada nessa faixa que está em azul aqui, basicamente, na campanha gaúcha amanhã. E no domingo, então, a geada se espalha para outras áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chegando até no Paraná. Inclusive, a chance de neve na Serra Catarinense. Vem frio por aí, frio muito intenso. E aí, Márcio, é muito estranho porque a gente vai sentir os extremos desse calorão nessa semana que a gente estava fazendo para o friozão que vai chegar nesse fim de semana. É incrível essa neve em Santa Catarina. Eu acho que isso equivale aos 19 graus de máxima que vai ter no Rio de Janeiro na segunda-feira. O Carioca vai botar cascol, casaco de neve e vai para a praia só assim. Cadê a neve? Cadê a neve, né? Não vai dar para sentir neve lá, mas olha como cidades do sul vão chegar a menos 5, menos 7 graus. E isso na temperatura oficial, a sensação térmica é muito pior. Muito pior, exatamente. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite, se proteja. Bom fim de semana. Bom fim de semana.